Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a dica vai ser dessa belezura, desse nhoque, feito sabe com o quê? Ai, com o quê? Agora eu fiquei curiosa. Ah, arroz, aquele arroz que você não... que sobrou na sua geladeira? Vamos usar aqui. Dá certo isso? Com certeza. Olha que maravilha, gente. Bora aprender? Não tô acreditando, bora aprender. Então vem comigo. Bora. Vamos começar o nosso nhoque pelo molho. Vou colocar uma gordurinha aqui na panela e vamos pôr a carne moída pra ela refogar. Porque ela tá... essa pelotinha, né, gente? E a gente vai soltar ela até ficar toda bem soltinha, né? Bem soltinha. Pra ter essa carne moída, né, gente? Tá meio apagada. Mas depois a gente vai dar uma cor nela. Olha, então vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Se vocês gostam da gente, deixem um comentáriozinho aí que a gente adora receber. Dia 23 agora foi aniversário da minha mãe, né? Deixa parabéns pra ela também. É, gente. Isso, meus... 44 aninhos. Graças a Deus. Com saúde. Com muita saúde, graças a Deus. Olha a carne soltinha, ó. Vamos colocar agora cebola e alho trituradinho. Vamos refogar. A gente vai fazer um molho assim bem básico, tá bom? Se vocês quiserem incrementar o molho, fica à vontade, beleza? Vamos, gente, para os franqueiros a gosto. A Bia vai deixar na descrição pra vocês, tá? Dá aquela mexida. Então, cheira essa carne. Só isso aqui com arrozinho, ó. Delícia, né, gente? Quem gosta? Eu amo. Quem gosta, levanta a mão aí. Molho de tomate, pronto já. Aqui já tá com um pouquinho de água, que lavou o sachezinho. Nosso molho vai ser isso aqui. Lembra muito, né? O foco mesmo é o nhoque, não o molho, né? É, exatamente, é o nhoque. Agora a gente deixa ele aqui reservado e vamos preparar a nossa massa do nhoque. No liquidificador vamos colocar duas xícaras de chá de água. Ou 500 ml, né, meu povo? Dois caldos de galinha. Se você não usa, não precisa colocar, tá? Ou você faz um caldo aí na sua casa e põe caldo de frango, caldo de... Ah, acho que é caldo de frango ou legumes, tá bom? Duas xícaras de chá de arroz. Arroz cozido. Cozido já, sabe? Aquele arrozinho esquecido na geladeira. Vamos usar. Agora vamos bater bem. A gente deu uma boa triturada aqui de primeira. Vamos colocar dois ovos agora. Duas colheres de margarina ou manteiga. De nada. Não quer sair, minha filha? Eu ponho o dedo no cê, né, gente? E aí vamos colocar o restante da água. Mais uma xícara de 250 ml. E agora vamos bater de novo. Agora na panela vamos colocar o nosso líquido aqui batido. Olha que líquido bonito, tá branquinho, meu povo. Bem batidinho. Aí a gente vai colocar duas xícaras de farinha de arroz aqui. Vamos misturar. Isso vai ficar bom demais, hein? Não esquece. Curta, comenta e compartilha. E se inscreva aí no canal, meu povo. Comenta na cidade que você tá falando assistindo esse vídeo, hein? É, agora a gente vai ficar mexendo aqui até cozinhar a nossa massa. Prontinho, gente. Ó, tá bem cozidinha. Agora a gente vai passar ela pro balcão. Pra gente trabalhar ela, fazer os rolinhos. Ó, vou deixar ela dar uma esfriada, tá? Ó, a gente trabalha bem a massa, viu? Aí nós vamos fazer um rolinho. Deixa eu tirar minha aliança, gente. Eu sempre esqueço. Faz o rolinho. Se você quiser temperar bem essa massa, viu gente? Vai ao gosto de vocês. Ó. Aí a gente vai cortar do tamanho que você quiser o zinhoque, viu? E aí vamos reservando aqui. É que bonitinho que ele fica. Tá bom? E já tô com uma água ali fervendo do lado, tá? Então vamos fazer todos. Agora, gente, a nossa água já está fervendo. A gente coloca nossos bolinhos. Quando ele subir, né, vocês já tiram, tá bom? Muito fácil, meu povo. Fácil. Nossa, eu amo nhoque, gente. Eu acho que eu puxei bastante pro lado da família italiana, viu? Porque tudo que é massa, nhoque, macarrão, lasanha, eu amo tudo. Ah, eu também. Vocês gostam? Fala aí pra gente. Coloca com cuidado, gente. Porque espirra e eu já queimei até a minha mão. É gostoso, gente, fazer, sabia? Juntar família. Juntar família, um vai enrolando a massa, outro vai cortando, outro vai colocando a massa na água, outro tira. É gostoso, né, gente? Momento e família, não é? É verdade. A gente até conversou aqui de combinar a minha mãe com todos os filhos e esposa e marido, né? Marido mesmo. Não é, gente? Ó, quando subir a gente volta pra mostrar pra vocês. Ó, gente, a gente vai tirar já, olha que bonitinho, gente. Aí a gente já vai colocar na travessa aqui, a Bia vai colocar um pouco de molho na travessa e a gente vai jogando eles aqui já, direto na travessa. Ai, que lindo que tá, meu povo. Tá maravilhoso. Vocês podem congelar também, aí vocês só cozinham, né, mãe? É, gente, olha, sinceramente, ainda não sei se pode congelar essa massa, tá? Aí vocês vão ter que testar aí na casa de vocês, que eu não fiz o teste. É, tudo testando, aí vocês testam e comentam aqui pra gente, tá? É. E geralmente a gente faz e come tudo, porque aqui a família é grande, né? Acaba tudo de uma vez. Então, vou deixar uma porçãozinha congelada, pra ver, aí depois eu falo nos stories. Quem não me segue, me segue pra saber se pode congelar ou não, tá? Me segue também, meu povo, que tá lá, tem várias dicas no meu Instagram também, hein? Exatamente, a dica da Bia é boa, é viu? É verdade. E vamos que vamos. Olha o nosso nhoque, que maravilha, gente. Agora a Bia vai colocar parmesão fresco ralado em cima. Se você quiser levar no forno pra aquecer, pode, viu? Aí você depois já tá com cheirinho verde, sabe? Pra dar aquela vida, ó. E hoje a gente tá ostentando o queijo ralado fresco aqui. Então, olha que lindo, gente. Muito gostoso e a gente vai experimentar. Então, chegou aquela hora boa que todo mundo fica esperando, a hora de provar. Bora? É a melhor hora, na verdade, né? Ah, eu acho que a gente merece um like e um comentário de vocês. Compartilha com aquela amiga sua, com aquele familiar que tem arroz esquecido na geladeira, meu povo. Eu só, ó, e uma dica que a minha mãe vai falar aí, é que vocês podem trocar farinha de arroz pelo quê, mãe? Farinha de trigo, viu? Então, se você não tem problema com o trigo, pode usar a mesma quantidade, beleza? Beleza. E esse aqui é pra quem não pode com farinha de trigo, ó. Ótima pedida, né? Aham. Então, ó, faz aí na casa de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.